Termina hoje o prazo de inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni. E os aprovados no Sisu já podem fazer a matrícula. E veja também, começou hoje no Nordeste uma força-tarefa para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Você vai ver que empresas nacionais investem na capacitação para exportar para outros países. Filme O Menino e o Mundo será a única produção brasileira a disputar o Oscar. Uma produção com investimento 100% do governo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Código de Trânsito Brasileiro completa hoje 18 anos. Criado para ajudar a reduzir os acidentes e mortes, o Código traz leis importantes, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a punição para quem bebe e dirige. Foi em 1998 que o Código entrou em vigor. A legislação trouxe novidades importantes para os motoristas, com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro no país. O Código de Trânsito Brasileiro tornou obrigatório, por exemplo, o uso do cinto de segurança por parte de motoristas e passageiros em todas as vias do país. Esse hábito que hoje muita gente faz de forma quase automática e que tem ajudado a salvar muitas vidas. Para a Thaisa, o cinto de segurança fez falta. Há 10 anos, o carro em que ela viajava com a família foi atingido por um motorista em alta velocidade que fugiu. A colisão deixou ela e o pai em coma por vários dias e causou sequelas. Apesar da imprudência do condutor do outro veículo, ela acha que a história poderia ter sido diferente. Eu estava sem cinto e teria mudado tudo, porque assim eu não teria sido jogada para frente. O Código também trouxe outros avanços. Um dos principais foi a entrada do município como responsável pela circulação de pessoas e veículos na sua administração. Isso permitiu um número maior de educadores participarem do processo, de engenheiros, operadores. As cidades foram melhor sinalizadas e isso, de alguma forma, nos deu uma ordenação melhor e maior dos municípios. O desenvolvimento tecnológico, hoje, os carros nossos são mais seguros, são mais confiáveis. Há um número maior de pessoas usando cintos de segurança, ainda que só majoritariamente nos bancos da frente e, infelizmente, tão pouco nos bancos de trás. Motociclistas usando capacetes. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, desde que o Código entrou em vigor, o número de automóveis em circulação no país cresceu 275% e superou os 90 milhões de veículos, enquanto a quantidade de mortes provocadas por acidentes de trânsito cresceu num ritmo bem menor de 40%. O Código já sofreu 38 alterações. Uma das grandes mudanças foi a criação da Lei Seca, que estabeleceu punições para quem bebe e dirige. Hoje, a legislação não permite nenhum consumo de álcool por parte dos condutores. Nós sabemos que alguns motoristas ainda insistem em beber depois de dirigir, dirigir depois de beber, mas nós sabemos que isso é parte da população. A população, hoje, além de ser bem orientada, ela tem sido bem orientada por parte dos órgãos de trânsito e tem acatado isso bem. As parcelas do seguro-desemprego foram reajustadas em 11,28%. Com isso, o valor mínimo será de R$ 880,00 e o máximo R$ 1.542,24. O reajuste considerou a inflação de 2015 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O benefício garante ao trabalhador que perdeu o emprego uma renda mínima por um período entre 3 e 5 meses. Neste ano, o seguro-desemprego vai liberar R$ 34,7 bilhões a cerca de 7 milhões de trabalhadores. E hoje, em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que o governo recebeu propostas para incentivar o consumo no país e está analisando as sugestões. Alguns representantes do mercado financeiro sugeriram ao governo a possibilidade de usar o FGTS, especificamente o saldo da multa, mas também outras alternativas, como uma garantia para o empréstimo consignado. Caso o devedor, o trabalhador, a trabalhadora perca o emprego, aquilo poderia ser utilizado como uma garantia para pagar o crédito consignado. Isso foi proposto já há algum tempo, está sendo analisado pelo governo e não tem decisão sobre isso, não tem. O Brasil está no Oscar. A produção nacional O Menino e o Mundo vai concorrer ao título de Melhor Animação. Consagrado pela crítica internacional desde a sua estreia em 2014, O Menino e o Mundo já ganhou 44 premiações, entre as quais o de Melhor Animação pelo júri e pelo público no Festival Annecy de 2014 na França. O longa também foi premiado em festivais nos Estados Unidos, em Portugal, na República Tcheca, na Argentina e em Cuba. Com poucas falas, o filme retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. A animação foi construída com diversas técnicas artísticas, como lápis de cor, giz de cera, canetinha e colagem. Todo o filme O Menino e o Mundo foi financiado com recursos públicos, uma produção 100% nacional. Cerca de 258 milhões de hectares foram inscritos no Cadastro Ambiental Rural CAR até dezembro do ano passado. Esse número equivale a quase 65% da área que pode ser cadastrada. O registro reúne informações ambientais sobre áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas, áreas de uso restrito e áreas totais das propriedades rurais em todo o país. O prazo para que os produtores rurais façam o Cadastro Ambiental Rural termina em 5 de maio. Depois do prazo, as instituições financeiras que oferecem linhas de crédito a produtores rurais passarão a exigir o comprovante do CAR. Quem não fizer o cadastro perderá o acesso a financiamentos, além de ficar ilegal. A conquista de novos mercados pelo mundo. Hoje vamos conhecer empresas nacionais que investiram na capacitação para exportar para outros países. Apenas em 2015, a Agência Brasileira de Exportações, Apex, apoiou mais de 12 mil empresas. Quem gosta de comida oriental já deve ter topado com esse molho de soja por aí. Um produto tipicamente japonês, fabricado aqui no Brasil por uma das maiores indústrias do ramo. Quando saímos para o mercado internacional e externo, falamos de molho de soja que vem do Brasil. Muitas pessoas, mas do Brasil, o molho de soja é conhecido como produto oriental. A Sakura nasceu há quase 80 anos pelas mãos de um imigrante japonês que estava com saudade do tempero de casa. Hoje, a empresa exporta para 22 países, inclusive para o Japão. E lá se vão 15 anos desde que começou a explorar o mercado internacional. Nesse caminho, o apoio da Agência Brasileira de Exportações, Apex, foi fundamental. O mercado europeu, em especial, foi fruto de todos os eventos participados com a Apex, que são os grandes eventos no ramo alimentício do mundo. Falamos do mercado alemão, mercado francês, onde ocorrem todos esses eventos. Agora, há mais de 10 anos participamos com os projetos da Apex. E não são só as empresas grandes que podem contar com a Apex na hora de desbravar o mercado internacional. Em 2015, a agência apoiou mais de 12 mil empresas, quase 15% a mais que 2014. Dessas, 74% eram micro, pequenas e médias empresas. Os produtos brasileiros foram levados pela Apex a 886 eventos e feiras internacionais. O resultado? Mais de 55 bilhões de dólares em exportações no ano passado. Entre os setores que mais se destacaram estão de arte contemporânea, cafés especiais e produtos farmacêuticos. É fundamental o apoio que a Apex dá, porque o processo de exportação é uma decisão estratégica de negócios, que requer planejamento, requer a preparação e dedicação da empresa. Então, assim, uma empresa que exporta, ela diversifica mercado, ela se torna mais competitiva, inclusive, no mercado nacional. Se na cidade as coisas estão indo bem para o exportador, o mesmo se pode dizer para quem está no campo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cerca de 25% dos produtos exportados pelo país têm, em algum momento da cadeia produtiva, a participação da agricultura familiar. Os produtores interessados em explorar novos mercados recebem capacitação e apoio do Ministério. Em 2015, os alimentos da agricultura familiar foram para mais de 50 países. E os produtos são os mais variados. Vão desde a castanha do Brasil até o café orgânico. O MDA apoiou o ano passado a participação em três feiras de exposição de alimentos, entre as quais a Biofá, que é a principal feira de produtos orgânicos do mundo, também a Expo Alimentária no Peru e a Citex na África do Sul. Para incrementar ainda mais as exportações, o governo lançou no ano passado o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ideia é mostrar ao empresário as vantagens de vender para o exterior. Para isso é feito um trabalho de sensibilização. E junto a parceiros como a Apex, os Correios e o Sebrae, clarear o caminho de quem ainda acha que exportar é um bicho de sete cabeças. Os empreendedores participam de estudos de inteligência comercial para que possam identificar oportunidades e até como adequar o produto para o mercado internacional. Há comitês em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a previsão do governo é que até o final deste ano, todas as capitais tenham um escritório do Plano de Cultura Exportadora. Há um interesse muito grande nos estados em que os comitês já estão instalados, com um número significativo de empresas buscando maiores informações e buscando ações de capacitação para que possam efetivamente entrar e participar do comércio exterior. José Faria já desvendou os caminhos do mercado internacional. Há cerca de dois anos, após a assessoria do Sebrae, começou a exportar um tipo especial de revestimento, que usa nanotecnologia para fazer isolamento térmico e acústico. Ele já vende para a Argentina e o Chile e planeja começar negócios com a Arábia e a África do Sul. As consultorias ajudam você a entender um pouquinho em como é que funciona o mercado internacional. É claro que eu não sou nenhum especialista, então eu preciso de gente que conheça bem a área para poder orientar o empresário. O setor exportador é hoje identificado como uma grande alternativa para as empresas. Quando o mercado interno tem uma retração, é evidente que você precisa contratar demanda externa e a forma de contratar demanda externa é via exportação. Portanto, há um movimento que está em curso importante de um maior número de empresas que estão ou retomando esse canal de exportação, empresas que já exportaram no passado e voltam a exportar, ou empresas que estão fazendo o que nós chamamos a trilha da exportação, ou seja, iniciando um processo para também exportar. O ministro Armando Monteiro anunciou hoje na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, o início do trabalho que vai capacitar 146 micro e pequenas empresas da região. A ideia é preparar esse mercado para a exportação. O trabalho será uma parceria da Apex com a Universidade Federal de Pernambuco. As matrículas nas universidades para quem foi aprovado no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, começaram hoje e vão até o dia 26. Leonardo Prudêncio é um dos muitos calouros que vão estudar na Universidade de Brasília neste semestre. Aprovado pelo Sisu, o estudante de São João do Miriti, no Rio de Janeiro, pode se inscrever em várias universidades públicas do país com as notas de uma única prova. O Sisu facilita bastante no sentido de, caso eu não consiga a vaga no meu estado, eu posso ir para outro sem ter toda aquela burocracia de fazer vários vestibulares diferentes. Eu acho que isso racionaliza muito a distribuição de vagas. Não fica sobrando em um lugar, não fica faltando. Eu acho que isso equaliza bastante o sistema em geral. Estes são alguns dos aprovados pelo Sisu que estão fazendo matrícula na Universidade de Brasília. Em todo o país, 228 mil estudantes serão beneficiados pelo programa e terão a oportunidade de estudar em uma universidade pública em 2016. O Sisu ampliou em cerca de 11% o número de vagas em relação à primeira edição de 2015. Neste ano, o sistema registrou mais de 2,7 milhões de inscritos. A administração, pedagogia, direito, medicina e educação física foram os cursos mais concorridos. As universidades federais de Minas Gerais, do Ceará e do Pernambuco foram as mais procuradas pelos candidatos. O maranhense Deilson Reis vai começar o curso de arquivologia na UNB nas próximas semanas. O estudante diz que o Sisu permitiu a realização de um sonho. Sempre foi um sonho estar na faculdade e estar na UNB como uma instituição como essa melhor ainda. Espero que seja desafiador. É algo novo, então vai ser bom de qualquer maneira. Os alunos não selecionados podem se inscrever na lista de espera até o dia 29 de janeiro. E logo mais, às 23 horas e 59 minutos, termina o prazo de inscrição para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Quantas pessoas já se inscreveram? Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Olha, de acordo com o último balanço divulgado por volta do meio-dia, mais de 1 milhão 425 mil estudantes se inscreveram para as 203 mil bolsas oferecidas nesta edição do ProUni. O número de inscrições passou dos 2 milhões 760 mil, isso porque cada estudante pode indicar até duas opções de curso. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior. Desde que o programa foi criado, em 2005, já foram oferecidas mais de 1 milhão e 700 mil bolsas. Este ano, são quase 31 mil cursos à disposição dos estudantes que fizeram a última prova do Enem, o Enem de 2015, que tiveram nesta prova média de pelo menos 450 pontos e que não tiraram zero na redação. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço siteprouni.mec.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. Reduzir para 1% o foco da larva do mosquito Aedes aegypti no Brasil. Essa é a meta do Ministério da Saúde até fevereiro. Para isso, agentes de saúde e militares estão visitando casas em todo o país. Hoje, começou uma caravana contra o mosquito no Nordeste. Mais de 7 milhões e 400 mil casas foram visitadas pelos agentes de saúde e militares desde o início do mês de janeiro. Isso representa 15% dos domicílios urbanos do país. Nas visitas, são procurados e destruídos possíveis criadouros. Os moradores também são orientados. A ação faz parte do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. Nós não estamos trabalhando com uma coisa que vai ser feita agora e vai embora, acabou. Esse tem que ser um processo de sustentação permanente que vai ter etapas diferenciadas. De janeiro a junho é o período de maior incidência, onde aumenta muito a curva de incidência, tanto da dengue, da criação de mosquito e tudo mais. Depois há uma diminuição, é o que a gente chama de período sazonal. Portanto, para essa etapa nós vamos ter uma estratégia, para outras etapas vamos ter outra. Em 3% das casas visitadas pelo país foram encontradas larvas do mosquito. A meta é reduzir esses focos para 1% até o final do mês de fevereiro. Se nós chegarmos ao final de fevereiro e alcançamos a meta de 100% e vimos que o total dos municípios apresentam a infestação acima daquilo que nós prevemos, nós estaremos já com uma estratégia preparada para esse momento novo que a gente vai encontrar. Ainda de acordo com o balanço divulgado nesta sexta-feira, oito estados não enviaram os dados das visitas. O acompanhamento continua e novos números devem ser divulgados na próxima semana. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve no Ceará para lançar uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo é fortalecer as ações de assistência à saúde e mobilizar a população. A caravana passou para o Juazeiro do Norte, Crato e seguiu para o Piauí. Segundo o ministro, 43 mil agentes de combate às doenças estão mobilizados em todo o país além de 266 mil agentes comunitários de saúde. Nós vamos intensificar, fizemos a campanha no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Maranhão e nós queremos fazer no maior número de estados do Brasil que a gente puder vamos percorrer o país inteiro lançando a campanha, estimulando, pedindo a participação da sociedade brasileira porque verdadeiramente a gente precisa da sociedade mobilizada para a gente poder ser vitorioso nessa campanha. E uma das ações da caravana nesta sexta-feira foi em Pernambuco. A repórter Thaisa Dias acompanhou. Combater a reprodução do Aedes aegypti é a melhor forma de evitar a dengue, a chikungunya e o vírus Ica. Aqui na Bomba do Emetério, um bairro de Recife, os militares do Exército acompanham os agentes de saúde em busca de focos do mosquito. Mantenha sempre fechado, tá vendo? 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 Eu que agradeço vocês porque se não for vocês vai tomar providência do que tá acontecendo aí a gente vai morrer tudo. E as pessoas que não colaboram vai morrer também, ainda mais primeiro que a gente. Então tá tudo certo, pessoal? Tudo certo, eu agradeço a todos, um bom serviço pra vocês e permaneço assim, porque tem gente que não cuida como eu. Os recursos federais para o combate ao mosquito cresceram 39% entre 2010 e 2015, chegando a 1 bilhão 290 milhões de reais neste ano. Há ainda a previsão de novos recursos. Esporte e cidadania. Vamos conhecer agora o projeto social Crack do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro e atende crianças entre 9 e 17 anos. A ação é beneficiada pela Lei de Incentivo ao Esporte. Faça chuva ou faça sol, lá estão eles de olho na bola. Não perdem um treino. Duas vezes por semana, 200 crianças e adolescentes marcam presença na quadra do projeto. Entre elas, Oswaldo Calisto Júnior. O jovem de 19 anos foi diagnosticado ainda criança com autismo. Em campo, com os colegas, isso não faz diferença. Eu gosto de jogar na chuva, para ser goleiro do Vasco do Brasil, para mim vencer os pênaltis. Quando a chuva aperta, as aulas contam com o apoio da escola que fica do lado. Além do futebol, os jovens participam de palestras e contam com acompanhamento pedagógico. Também recebem uniformes e lanche. Karina está há três anos no projeto. Nem gostava de futebol quando chegou. Hoje, quer fazer educação física na universidade. Mudou muita coisa. Mudou minha saúde, até modo de pensar, de agir. Futebol também. Então, foi tudo. Com minha família também, porque eles são muito ligados à família. Até o caçula Mateuzinho sentiu a diferença do projeto no dia a dia. Mudou que eu estou com mais energia. Quando é o dia do futebol, eu fico com muito energia. E eu acordo, minha mãe não me acorda, quem acorda sou eu. Que hora você acorda, Bravin? Eu acordo seis horas e fico até sete e quarenta para vir para cá. Além da presença nos treinos, o projeto exige rendimento escolar e o acompanhamento dos pais. Hoje, são cerca de cinquenta crianças na lista de espera para entrar. Primeiramente, o projeto traz bastante benefício para o meu filho. Não só dentro de campo, como fora de campo, para formar um cidadão. E ele gosta muito. E mudou no colégio. Ele está mais participativo nas aulas. Passou direto. Está no sexto ano agora. A realização desse projeto só foi possível porque, desde 2006, existe a Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas e empresas possam patrocinar projetos esportivos e deduzir esse valor do imposto de renda. Todas as empresas pagam imposto de renda, ok? Então, a empresa, por lucro real, ela pode destinar até 1% do que ela deve de imposto de renda para um projeto específico, ok? Então, ao invés de ela pagar o imposto de renda, ela aporta no projeto. Então, para a empresa não custa nada. É um dinheiro, é um valor que ela já deve. Na verdade, eu acho que o projeto hoje só funciona através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, né? Porque, para a gente, é um grande diferencial. Eu acho que você ter essa aprovação, esse selo de aprovação já é um diferencial para você conseguir captar com as outras empresas. E hoje, os nossos gastos, só de encargos trabalhistas, a gente é quase metade do projeto. O projeto de São Gonçalo mantém 13 funcionários, entre professores de educação física, psicólogos e administradores, todos com carteira assinada. O orçamento do ano passado ficou em cerca de 900 mil reais arrecadados em empresas. De acordo com o Ministério do Esporte, os recursos para projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte cresceram nos últimos 10 anos. Em 2014, chegou a 256 milhões de reais. Para saber como inscrever projetos, basta acessar a página www.esporte.gov.br. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. A gente encerra esta edição com imagens do filme O Menino e o Mundo, que vai disputar o Oscar deste ano. Vale lembrar que a produção foi financiada com recursos públicos vindos do Fundo Setorial Audiovisual do Ministério da Cultura. Contribuíram para este fundo a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Petrobras, o BNDES e a Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto